Sabia que ia te encontrar aqui. Oi, Bruno. Tá muito ocupado? Não. Já terminei o que tinha pra fazer. É legal esse programa, não é? Facilita a Bessa o seu trabalho, né? Saiu o mais sofisticado agora. Pede pro papai que ele encomenda pra você. Aham. Você nem me ligou. E era pra ligar, Bruno? Depois daquele piti que você deu por causa da doença do Lancelotti? Não foi por causa da doença. Porque você ficou com ele a noite toda, não pôde sair comigo. Não faz muita diferença, faz? Álvaro. Cara feia. Você ainda tá muito zangado comigo? O que eu posso fazer pra você me perdoar? Tenta não se achar sempre o centro do universo, Bruno. Talvez isso ajude um pouco, tá? Eu tenho que ir. Eu preciso entregar esse relatório pro Rudy. Depois a gente se fala. Tchau. Ela é puro êxtase. Éxtase. Ah, Jota Jota. Você precisava ver o Lancelotti. Era ontem, viu? A orelha do bicho chegou a tá murchinha. E o olho dele, então, sem brilho nenhum, nenhum. Pois é, eu no meio da estrada, longe daqui, angustiado, preocupado, louco pra saber o que tava acontecendo. Tava doido pra voltar, né? Ah, mas a sorte foi o doutor Álvaro, viu? Olha que ele chegou aqui, meteu a mão na rede da situação. Mas fez tudo correndo num triscar de olho. Aliás, o olho ele nem pregou enquanto o bicho não arribou. Pois é, ele é um profissional de primeira linha, né? Olha ele aí. Não morre mais, não, viu, doutor Álvaro. Tava aqui justamente falando mal do senhor. Pelo contrário. A gente tava justamente elogiando o belo trabalho que tu fizesse em cima do Lancelotti. Esse camarada aqui não ia preparar uma falseta pra gente. Ah, não é, Lancelotti, hein? Como é que ele tá, Paquito? Ah, tá que é uma beleza. Nem parece que teve doente ontem. O patrão ficou foi besta quando veio aqui pra ver o Lancelotti, viu? Precisava de ver a alegria do doutor Rudy. É, eu posso imaginar. Pois é, Álvaro. Eu acho mesmo que o Rudy pisou na bola contigo, viu? Eu tava com ele no carro por ocasião daquela bronca que ele te deu. Não tem nada a ver, negócio sem propósito, hein? Não foi exatamente uma surpresa, né, JJ? Cuida bem dele aí, tá? Você conhece ele tão bem quanto eu. Bom, eu vou lá, vou entregar esse relatório pro Rudy. Até. Te cuida, hein, amigão. Tava esquisito o doutor Álvaro, não tava, não? Parece até que ele veio aqui pra despedir do Lancelotti, não parecia? É. Eu só espero que não seja isso que nós estamos pensando, né? Porque se foi, o Rudy tá liquidado. Oi, Álvaro, por favor. Ah, olha, parabéns! Eu já soube que o Lancelotti tá ótimo e graças aos seus cuidados. Obrigado, Anitta. Eu quero falar com o Rudy. Ah, claro, claro. Rita, por favor, vai chamar o doutor Rudy, ele deve estar no quarto. Você não quer sentar? Não, obrigado, eu tô bem de pé. Você tá tenso, Álvaro. Aconteceu alguma coisa? Não se preocupe, eu preciso falar com o Rudy, só isso. É. Foi por causa da maneira como ele falou com você no telefone, né? Eu... Eu vi, você ficou chateado, você ficou aborrecido e com toda a razão. Olá, meu amigão! Eu ia mandar te buscar pra te cumprimentar. Se não é a velocidade com que você agiu, rapaz, a gente ia perder o Lancelotti. Bom, eu não fiquei nem preocupado, porque eu sei o veterinário que eu tenho no meu ar. Essa aqui é a verdade. O borra-bota do JJ, tremendo educado. Vamos embora, vamos embora. Quem vai embora, rapaz? Deixa o homem agir à vontade. Eu conheço o trabalho de Álvaro, como sempre fez, ele sempre se dá bem. Vai tomar um whiskyzinho com a gente? Mas aí... Ele vai almoçar com a gente hoje, viu isso? Eu vim aqui só pra lhe entregar isso, Rudy. Espera aí, meu filho. O que é isso? É o relatório que preparei sobre a doença do Lancelotti. O tratamento que foi aplicado, os remédios que ele tomou, enfim, tá tudo aí bem especificado. Eu não quero nada disso, meu filho. O que é isso? Eu não manjo nada disso. O que é isso? Quem cuida dos meus animais é você, meu filho. Cuidava, Rudy. Tá aqui também a minha carta de demissão.